Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Gilmar Zacher. Fui convidado pela imprensa local para falar como eu entrei na arbitragem. Em 2015 eu fiz o curso pela Federação de Sete e comecei a apitar campeonatos amadores. Nesse mesmo ano também fiz a da Federação de Futsal. E no ano de 2016 eu acabei fazendo pela Federação Galhão de Futebol de Campo, onde foram seis meses de curso, todos os finais de semana. Foi um investimento de quase R$ 17 mil que eu fiz. Ano passado eu não atuei pela Federação Galhão de Futebol de Campo, devido a estar frequentando o curso de sargentos da Brigada Militar em Santa Maria. Então eu não consegui fazer os testes. Esse ano eu fiz os testes físicos e o teórico, ano qual eu tive esse aprovado. E amanhã estarei fazendo a minha estreia na Federação Galhão de Futebol como árbitro, apitando o jogo do Brasil de Pelotas e progresso na cidade de Pelotas. Fiquei muito feliz também porque no domingo, também em Pelotas, no estádio Nicolau Fico, estarei fazendo o jogo do Farroupilha contra o time do Real, pela segunda divisão da Campeonato do Galhão de Campo. No sábado é o Sub-15, o Campeonato Gaúcho Estadual. E no domingo é a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Já apitei vários campeonatos amadores. Confesso, estou um pouco ansioso por se tratar um jogo da Federação e a minha estreia. Mas estou preparado para dar o meu melhor. Fico feliz, hoje sou o único representante camacoense apto a apitar pela Federação Gaúcho de Futebol. Um abraço a todos e até mais.